Obrigada por estar aqui hoje com a gente, professora Sakamoto. É a primeira vez que forças palestinas entram em território israelense saindo da faixa de Gaza. Nesse sentido, é um ataque sem precedentes. Há um efeito simbólico nisso, além do militar, professora? Tem um efeito traumático para a sociedade israelense, porque a forma como aconteceu e a extensão e o dia escolhido, tem aí também uma conexão com uma outra guerra, que foi a guerra de Yom Kippur, em 73. Então, ela traz aí uma série de simbolismos para o momento em que, nas questões de defesa, havia uma percepção de que Israel, apesar de estar em um ambiente com muitos inimigos, conseguiria sim garantir a segurança da população e não atingir áreas civis. Então, nesse sentido, não só sem precedentes, mas também tem aí impactos bastante fortes internos. E a gente precisa entender esse conflito também de uma perspectiva global e regional. Como colocado na reportagem, isso afeta aí a negociação entre Israel e a Arábia Saudita, que estava sendo mediada pelos Estados Unidos. Traz outro elemento importante, que é, você tem outros grupos terroristas na região, como o Hezbollah, que também é um ponto de instabilidade ao norte. É uma preocupação agora, nesse momento também, do governo israelense, porque isso pode escalar ainda mais a violência e ampliar ainda mais o conflito para outras áreas. O Hezbollah que é mais forte que o Hamas, não é, professora? Então, existe a possibilidade de ele entrar nesse conflito? É, esse foi um dos fatores de surpresa, porque havia, sempre se entendeu que o Hezbollah tinha mais condições de ataque, não só do ponto de vista de estrutura, mas também de equipamentos, por ter acesso a equipamentos em função da guerra da Síria, que o Hezbollah participou. Então, a forma como o Hamas também se organizou, e essa, pela estrutura, pela forma, foi uma ação planejada e organizada, surpreendeu também nesse sentido. Mas o Hezbollah hoje também é uma fonte de instabilidade. O que a gente tem? Tem mais, não só a escalada da violência, num conflito que já vem de longa data, mas também uma instabilidade grande regional. É claro que a gente repudia o ataque aos civis em Israel, terrível, não tem como não repudiar. Da mesma forma que a gente repudiou e vem repudiando há décadas já, a situação de calamidade que se encontra o povo palestino na faixa de Gaza, ou mesmo o desrespeito do Estado de Israel com relação à questão da soberania do Palestina sobre Gaza e sobre a Cisjordânia, com a entrada de assentamentos e tudo isso mais. A questão é que tanto o Hamas quanto o Netanyahu, o Netanyahu, governo de extrema-direita em Israel, o Hamas, um grupo extremista em Gaza, eles, na verdade, de certa forma, eram úteis um para o outro, porque o Netanyahu e o Hamas, eles não concordavam com essa opção de dois Estados, um território ou uma outra opção. O Netanyahu, ele queria manter a situação do jeito que está. O Hamas, que não reconhece o Estado israelense, então você acaba, na verdade, mantendo isso desse jeito. Só que agora, o Netanyahu usava o quê? O grande poderio, ou pelo menos o alegado grande poderio militar, para poder manter essa balança. E agora essa balança se desfaz. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele não pode entrar simplesmente em Gaza, porque se ele entrar em Gaza e apavorar entrar, ele vai entrar. Isso não tem a dúvida, mas ele não pode entrar e apavorar pura e simplesmente tudo, porque isso vai gerar a entrada de outros países árabes, de outros grupos, a própria população palestina vai entrar na história e aí a gente pode ter uma terceira intifada.